Muito boa noite aí rapaz, muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem escolhido Estar aqui nos assistindo, é de fato um privilégio pra gente tocar com todas as bandas boas E pra vocês principalmente, valeu Eu não sei nem dizer, não vou mais ensinar pra você Eu olhei, aí, me confesso que agora é o fim Tatis, vou parar, cada um tem seu jeito de olhar Mas sentir algo a mais, faz tanto tempo que eu nem lembro mais Eu peço desculpas por não ser possível deixar de me dizer Às vezes eu penso demais, o tempo não me espera mais E assim é o direito de pedir pra eu me levantar e sair já daqui Mas daqui pra frente fudeu a gente, não voltará mais E... Woo! Woo! E aí E tu jura de ser melhor dessa vez A gente aqui sabe o quanto já se fudeu E não vamos nem comparar entre os nossos corpos Para organizar nessa lei Que os nossos problemas fazem bem E se não tem a certeza de estar tudo bem Eu não sou resposta de nada Nem de ninguém E nem sei Bem o que eu faço aqui Mas só não pude evitar De me dizer Eu não sou Mas só não pude evitar Eu não posso continuar Eu não sei 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 Quando eu te procurei, eu achei, dessa vez Eu nunca imaginei ver, encontrar em ninguém Gente, tem que pensar demais, sem saber Todos os quais mais frágeis reconhecer nossos medo E me deixe dizer que tudo eu tô querendo perder Mundo no conspirador pra ninguém, por favor, não escolha o seu refém O pessimismo escuro e vacio quiser ser A velocidade que vai além de qualquer maldade que possa ter Me diz que não é verdade pra dizer Quando eu procurei, eu achei, dessa vez Eu nunca imaginei encontrar em ninguém E a gente tem que pensar demais, sem saber Todos os quais mais frágeis reconhecer nossos erros E me deixe dizer que tudo eu tô querendo perder Mundo no conspirador pra ninguém, por favor, não escolha o seu refém O pessimismo escuro e vacio quiser ser Mundo no conspirador pra ninguém, por favor, não escolha o seu refém Mas me deixe dizer que tudo eu tô querendo perder Me diz que não é verdade pra dizer Fica mais um pouco, até quando eu vi E sente que tudo pode me mudar Mas eu não sei o que esvanecer E passar por isso é só uma questão de tempo E quando me abraça em um abraço Deixa que eu faça café E foi um destino que tem o poder de nos convencer E é só um instinto do que a gente ainda tenta viver E conhecer a gente passa por isso de dificuldade E diz que não é tarde pra dizer Se eu faça café E ficar tudo bem Deixa que eu faça café E ficar tudo bem Eu, não existe, pensei que já não fosse mais estar Ei, outra direção, onde me malvista Aqui, nesse lugar em mim A gente pode adentro estar aqui Mas ao respeito, hoje é parte do desejo E o medo de tentar De se pegar pra se encontrar A gente escolha que brinca o desejo A mais o fim do mês A mais o fim do mês Se a conta não fechar Pode parecer vulgar Mas ela não se faz bandida ou malvista Aqui, nesse lugar em mim A gente pode até gostar de ver Mas ao respeito, hoje é parte E o medo de mim Eu, não me perguntei No medo de tentar De se pegar pra se encontrar A gente escolha que brinca o desejo É isso aí, como vai, se não é tanto assim, vai comigo Pois é, é incrível pra te pedir por aí Se eu sempre, eu sim, eu posso responder por mim Vamos, não se tenta retação E a gente fez o lindo dia pra existir Em tempo, na ilusão será o fim E em alguns erros a surgir Acha os nossos pães sob essa coragem Talvez a gente viesse Até aqui Mas o fim do fim Canta sim, eu vou te convencer Estamos dentro de um só e de um fim Faço a régua e me faz um favor, meu amor Todo foco e me sumo em cima Não faz mais sentido esperar que Todos estamos partindo o cano de um vídeo Tão só lembra que eu não me sinto Tão sumir, faz agora Tão só lembra que eu não me sinto Tão só lembra que eu não me sinto Máscara em uma cidade, minha selva Já não já já senti um espírito aqui Quando estamos partindo, você pode fugir Só para a terra, eu não esqueci Consumir toda a terra, você pode fugir A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai se agarrar, né? Já cada vez, quem é que pode ser? Não tentei, eu procurei saber Não encher seu corpo sem perguntar Te oferecer, eu vou sembrar E a gente vai gritar Vai ser o que é Eu poder nos convencer De gostar desse dinheiro Não vai hoje, quem é que pode ser? Eu não sei se você está Descobre ter Nada pode nos perder Mas a gente vai arder Não vai hoje, quem é que pode ser? Não vai hoje, quem é que pode ser? Não tem, eu procurei saber Não tem, eu vou sembrar E se sempre eu quero Pode ser, eu quero te dizer Pra mim, eu quero estar Que já é hora de ver Tem de falar de usar A dor vai ser E como é que você se espalteja? Se a gente quer se respeitar Qual é que a sua pergunta? A gente sabe que é difícil Encontrado por ti Mas vejo o futuro de hoje em vez Não deixaram de acreditar Para o fim Me desculpe por me lembrar Pode ser como a pessoa Eu conheço por poder voltar Não deixaram de acreditar Se não pudéssemos mais peixar Trabalhar pra vida Um dia a gente vai ser obrigado A nos despedir Se é mais distante de casa Onde vão tentar E eu entender o que eu vou dizer A batida nos trouxer É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí É isso. É isso. É isso aí. Sou o teu cara Abre a tua peça e o seu horário E deixa me ver com quem quero Eu já não suporto aceitar E eu sei, não tem Eu ensino Venha te dizer adeus Quanto tempo perdeu aceitando Só que a gente precisa tentar Só na forma de nos libertar E deixar nossas convicções Eu não sei, não tem Mas não tem E as incórdia É o malheiro Por que não quis ser você Agora já não importa mais Ela te pediu Esparta, ela não pode saber E o que ela sente, você lutava E detetava Ela já decidiu E você não sabe Olha, olha E detetava E quem sabe E o que você mais queria De qualquer felicidade Eu sou O que você mais viu Lindo Chega Como vocêscaram Amor Som Um What A Líndico Líndico Na fagi Muita atenção, o serval não vai adiantar Que só na hora pode adiantar Eu não vou decidir se você não sabe Não vou embora Vem! Vem! Por que você não tinha, não tinha, não tinha Dias! Eu sei! Não dá pra ser mais vida, então Eu sei dos dias que agora parecem bem mais fofos Eu sei dos danços delas e sei mais pesado Não dá pra ser mais forte Eu sei! 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 Eu mereço o mundo da estação Se o tempo nos encerrou Só vamos juntos sem nos diminuir Falamos nos comunitar Do jeito que a gente sempre fez E não vou poder Se esquecer de fazer Se o tempo nos encerrou 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 Não há nada arrogante Nem falar sobre dinheiro Não dá pra ser gentil É uma merda Vai acontecer, não vai brindar Nós vamos com os horizontes, vamos lá E tem razão, vamos lá É fácil quando eu vejo Quando a sinistração Se despedir, quando o trem chegar E nem me pode nos defender Por escolher de uma fama convencional É o poder que eu sei Nada seja em mim Não há nada romântico Não vai se preocupar Nem falar sobre dinheiro Podia ser gentil Mas não tem como eu sou Vai acontecer, não sei o que ninguém tem É o seu cigarro, não tem um papel Vai acontecer, não tem um papel Ele não tem como eu sou Ele não tem como eu sou E eu sei se despedir Jesus vai ser rei Como o rei será Jesus vai ser rei Jesus vai ser rei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA